Eleições 2022, dia 1º de setembro, tem debate entre os candidatos ao Senado pelo Estado do Amazonas. Arthur Neto, Bessa, Coronel Menezes, Luiz Castro, Marília Freire, Omar Aziz, Pastor Peter Miranda e Chico Preto. Todos cara a cara para discutir propostas sobre economia, emprego e renda, saúde, segurança, estradas e desenvolvimento sustentável. É o Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022.